A natalidade é um tema que tem captado a atenção dos governos um pouco por todo o mundo. No caso do continente europeu, as baixas taxas de natalidade dão cada vez mais força à ameaça do envelhecimento demográfico. Portugal é o país onde se registaram menos nascimentos nos últimos 15 anos, segundo revelam dados do Eurostat. O JPN foi conhecer uma família que contraria esta regra. A Sónia e Paulo Santos têm três filhos e, no panorama nacional, consideram-se uma família numerosa. Sónia e Paulo têm três filhos. A Inês tem 11 anos, a Mariana 9 e o Tiago 17 meses. Atualmente somos, se compararmos com os nossos pais, eu tenho uma família de cinco irmãos, a Sónia de quatro. Sim, não fugimos muito, temos já três. Está dentro da média, agora percebem que atualmente somos uma família numerosa. Vamos olhar para os seus projetos de arte e os nossos mascotes. Fazemos praticamente todos juntos quando estamos em casa. Estudamos juntas também, uma ajuda a outra. Eu dou-lhe a sopa e a fruta, às vezes. Ajudo-lhe a tomar banho. E eu, às vezes, também ponho-o a dormir, pomos-o a dormir, ajudamos. Ajudamos a ele, o que ele precisa. O que os nossos pais precisam, também, às vezes. Bárbara é da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas e diz que há falta de apoios estáveis e contínuos. A nível do IRS, os filhos não são considerados como pessoas, mas sim como despesas. E em relação a outros consumos também, seja da água, da luz, as tarifas que existem, não consideram o princípio per capita, ou seja, o número de pessoas que vive dentro de uma casa. Olha, tia, só vai buscar o papel, então. É assim, nós não temos direito ao bono. Nem a bono, nem a nível de rendimentos, supostamente somos beneficiados, a nível de IRS, mas pouco ou quase nada são os apoios dados. Pelo menos, a quem seja da classe média, digamos. A girafa. Não é pelos apoios que nós pensamos em ter filhos, senão, se fosse esse o caso, não tínhamos nenhum. Sim, isso é. Ter filhos não tem data marcada e são frequentes os casos de mães adolescentes. Noutras ocasiões, a adoção é uma alternativa para contornar o avanço da idade. É um pouco complicado para qualquer mulher que quer ter filhos, e só saber que você nunca terá um filho é muito difícil. Casada desde os 20 anos, Ligia tentou engravidar várias vezes. Nunca conseguiu ter filhos biológicos. A adoção foi uma alternativa feliz. Ligia morou mais de 40 anos na África do Sul. Chegou a Portugal em 2003 para dar melhores condições à Isabela. Entretanto, viu o marido morrer com cancro, mas não desabou. O pai é muito importante na vida de criança, mãe e pai. E desde então, sim, foi muito difícil. Mas, nós vamos lutar. No caso de Rita, faltou o planeamento. Aos 19 anos, descobriu que estava grávida de três meses. Na altura, surpreendeu tudo e todos. Foi assustador, porque pensei que não ia conseguir estar à altura, nem que eu ia conseguir criar, se calhar, como uma pessoa com mais responsabilidades e mais maturidade conseguia, mas mãe é mãe, mãe sabe sempre o que fazer. Abandonar os estudos e ir viver com o namorado. A gravidez precoce gerou tantas mudanças que quase foi interrompida. Eu pensei e procurei e quis mesmo fazer um aborto. Só que lá está, descobri aos três meses que não foi possível. O meu namorado sempre o quis assumir desde o início. A situação de Rita não é caso isolado. Todos os dias há seis adolescentes a dar à luz em Portugal. A taxa já foi muito mais elevada, mas agora atinge mínimos. Por um lado, a própria população tem vindo a decrescer e hoje em dia temos menos adolescentes em Portugal do que tínhamos há umas décadas atrás. Por outro lado, os jovens hoje são os jovens mais informados. A educação sexual está generalizada. Mas Estado e instituições sociais ainda têm muito por fazer, até porque ter filhos não tem hora marcada. O Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim oferece cursos gratuitos de preparação para o parto em ambiente aquático. O repórter José Correia foi até às piscinas Varzim Lazer, onde decorrem estas sessões. José, o que é que se faz exatamente nestas aulas? Nestas aulas fazem-se vários exercícios, nomeadamente relaxamento de músculos e respiração. Comigo eu tenho Andréa Barbosa, grávida de 34 semanas. Andréa Barbosa, perguntava-lhe, há quanto tempo é que se faz nestas aulas? Há cerca de três semanas. Três semanas? Sim. E em que medida é que estas aulas a têm ajudado? Então, é assim, eu senti-me motivada a vir frequentar as aulas, porque pertenço às aulas de preparação para o parto do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim de Vila do Conte. Eles têm uma filosofia muito inovadora em relação ao parto. E estas aulas são também em si uma inovação, porque nos preparam, tanto em termos físicos como psicológicos, para o dia mais feliz da nossa vida. Muito bem. O relaxamento e a autoconfiança. Comigo também tenho a oportunidade de falar com o Filipe Carvalho, uma das enfermeiras, uma das duas enfermeiras que dá esta sessão, na qual pergunto em que medida é que estas aulas ajudam as futuras mães? Estas aulas estão inseridas no curso de preparação para o parto. Temos a vertente do solo e a vertente aquática. A vertente aquática tem mais objetivo de favorecer o relaxamento. A água, como se favorece a flutabilidade da pessoa, faz com que a pessoa fique mais relaxada. Alguns exercícios são mais fáceis de fazer na água. Tentamos que seja o casal a vir às aulas, ou seja, tentamos incutir também que os maridos estejam presentes nas aulas, também para promover um bocadinho mais a intimidade, alguns exercícios que são feitos a dois e que é importante que estejam os dois. E, no fundo, e eu acho que o objetivo maior é que a mãe se sinta confiante. É que isto, tanto estas aulas como no solo, que lhe dê confiança e que lhe se sinta mais preparada para a chegada do bebê. Declarações da enfermeira Filipe Carvalho e de André Barbosa, uma das grávidas, neste caso está há 34 semanas grávida, e que frequenta as aulas. Segundo o que acabamos de perceber, estas aulas permitem mais conhecimento por parte das futuras mães, e permitem também, oferecem maior tranquilidade a futuras mães. Não fumar, não ter excesso de peso e não adiar o projeto procreativo, são os três principais fatores que Alberto Barros aponta como essenciais para evitar a infertilidade. O médico foi pioneiro em Portugal com algumas técnicas de fertilização. A nível mundial destaca-se pelas primeiras gravidezes, com total imobilidade dos espermatozoides e ausência de ejaculação. A infertilidade é um problema diagnosticado a cerca de 15% dos casais portugueses. Atinge tanto a população masculina como a feminina, mas afeta os dois membros do casal quando decidem ter filhos. Alberto Barros é especialista em reprodução humana. Doutor, como é que se chega ao ponto de decidir que um casal deve iniciar o processo de reprodução medicamente assistida e qual é a duração média de todo o processo? A reprodução medicamente assistida deve ser o último patamar da intervenção médica. E só se deve orientar um casal no âmbito das técnicas de inseminação artificial ou fertilização in vitro, depois de esgotar das outras soluções, se essas soluções tiverem viabilidade. Qual é o caso mais comum de infertilidade que lhe chega até mãos e quais são as principais técnicas utilizadas para solucionar o problema? As situações são muito distintas. As técnicas mais comuns são a mais simples que é a inseminação intrauterina, em que nós preparamos os espermatozoides e colocamos dentro da cavidade uterina. E as técnicas de fertilização in vitro, em que, como o nome sugere, a fertilização ocorre in vitro, portanto no laboratório, e vamos colocar dentro do útero não os espermatozoides, mas os embriões. Há hábitos ou comportamentos que são grandes potenciadores da infertilidade e que podem ser evitados? Há três grandes coisas que o homem e a mulher podem fazer para aumentar o seu potencial de fertilidade, que é não fumar, não haver excesso de peso e não adiar excessivamente o projeto procreativo. Tendo em conta os principais problemas e dificuldades do Banco Público de GAMTAS, qual é o papel da comunidade médica para comatar esses mesmos problemas? Pela divulgação, porque há muitas situações em que, apesar da grande evolução das técnicas, nós não podemos resolver porque o marido, por exemplo, não tem espermatozoides, ou porque a mulher também não tem ovócitos. Tendo em conta que a parte emotiva e psicológica do casal nestes processos é tão importante e pode definir o sucesso ou insucesso de todo o processo, acha que há uma relação que deve ser mais trabalhada nestes casos entre o médico e o paciente, quando comparadas com outras áreas da medicina? Muito bem. A relação médico-doente é, obviamente, importante em qualquer área da medicina. Aqui é uma sensibilidade distinta. Portanto, tudo isto emocionalmente é muito complexo. E, do ponto de vista também da intervenção do médico, é muito desgastante, porque é uma pressão que se transmite também para o médico no desejo de resolver e pela perspectiva de, muitas vezes, ser muito difícil resolver a situação. Em Portugal, o Serviço Nacional de Saúde oferece três ciclos de tentativas a casais inférteis. Se o resultado não for positivo, cabe ao casal decidir se prossegue o tratamento em clínicas privadas. O número de tentativas a que cada casal tem direito tem sido várias vezes levado a debate em Parlamento. A natalidade é um tema cada vez mais fraturante da sociedade moderna. E é por isso mesmo que tem crescido a aposta na formação e em técnicas de fertilização inovadoras. Em Portugal, a taxa de natalidade tem desistido até níveis que podem ser preocupantes. É o ponto final na informação na semana em que se comemora o Dia do Pai. Já sabe, fique connosco em jpn.up.pt.